Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se tu ainda não me conhece, prazer, eu sou a Carolina e eu posto aqui conteúdo de moda e beleza todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu nunca trouxe esse conteúdo aqui para o canal, vai ser a primeira vez, eu espero que dê certo, porque senão dê certo, vocês nem vão ver esse vídeo. E antes da gente começar, por favor, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa teu like que isso me ajuda demais. E no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui um dos meus hobbies, que é costurar. Eu tô aqui aproveitando a maquiagem do vídeo anterior para fazer a introdução desse vídeo, mas eu vou mostrar muito mais, até não sei como é que vai ser. E o que eu vou fazer? Eu ganhei esse vestido aqui, tem um tempo, ele era da minha sogra, tá novinho, ela nunca usou, porém, ele é muito grande pra mim. E assim, eu tô pensando em reformar e mudar o estilo dele. Então, o que eu tô pensando em fazer? Em abrir as laterais, usar aqui a parte de cima, o molde base, pra deixar ele mais ajustado, aproveitando os botões, quer dizer, eu ia aproveitar os botões se os botões fossem de verdade, né? Mas então, esquece. Vou aproveitar os botões, mas vou colocar um zíper e vou fazer ele mais rodadinho, franzindo ele com um elástico na medida da minha cintura, deixando ele também mais curtinho. Eu espero muito que dê certo, porque eu ainda sou uma aprendiz de costureira. E eu vou mostrar tudo pra vocês, o passo a passo. Vou vestir ele no corpo, mostrar como é que ele fica, e depois eu mostro como é que eu vou fazer e etc. Vamos acompanhar? Esse aqui é o vestido que eu tava falando que eu vou transformar. Ó, ele é bem largo, sobra bastante tecido. O modelo em si, até que é legal. Porém, não faz muito o meu estilo e eu tenho um parecido. Então, eu vou transformar. Vou fazer a cintura aqui um pouquinho mais justa. E depois eu vou dar uma franzidinha pra ele ficar mais rodadinho. Espero que dê certo. Pra parte de cima, eu vou usar um molde que eu já tenho pronto. vocês se encontram como molde base na internet. E aí, mais ou menos, tem tutorial disso, tem passo a passo. Ele é mais chatinho de fazer. Ou tu pode, se tu quiser reproduzir, pegar uma peça tua, né? Uma blusinha que dê mais ou menos certinho e tu usar como... Pra fazer a parte de cima. Pra parte de baixo, não vai ter erro. Então, a gente só vai cortar e franzir. Isso é bem simples. Bom, eu dividi o vestido em duas partes. Eu abri ele e posicionei aqui no tapete da minha sala. O que que eu fiz? Eu coloquei o molde base que eu tenho, que é um molde que tu encontra na internet facilmente. Daí, tu faz de acordo com as tuas medidas. Eu posicionei pra fazer a parte de cima do corpo. Embaixo, eu vou fazer a saia. Agora, eu vou riscar, alfinetar tudo, cortar. E depois, a gente vai para a máquina de costura. E depois, a gente vai para a máquina de costura. Gente, já estou aqui com a minha máquina de costura. Eu pensei que eu tinha gravado todo o processo, mas a máquina no meu tripé, ela tombou. Então, eu não consegui, mas vou explicar aqui pra vocês o que que eu fiz. Essa parte aqui inicial são as saias que eu cortei. Eu aproveitei a bainha já da peça e só cortei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir o elástico da minha cintura. Na minha cintura. Vou unir as duas partes, né? De... Cadê a outra parte da saia? É uma viscose tão levinha. Isso aqui... Acho que é essa. Vou unir as duas partes, as laterais. E aí, vou medir um elástico e vou pregar aqui, franzindo essa parte. E no molde base, eu recortei, como eu mostrei ali pra vocês. Aqui já está as duas partes. E eu dei uma afundada no decote. Só que, o que aconteceu? Os botões, eles não ficaram bem centralizados. Então, ainda estou em dúvida no que que eu vou fazer. Se eu vou desmanchar isso aqui, vou refazer. Se eu vou despregar os botões. Vou ter que ver o que que eu vou fazer aqui, gente. E, agora, eu vou costurar. Vou encher primeiro a linha, passar a agulha na máquina. Só que o meu filho está pra chegar da escola. Então, pode ser que eu volte aqui pra máquina só mais tarde. Vamos ver, depois que ele dormir. Vamos ver, então. Vamos acompanhar o processo. Gente, hoje já é outro dia. E estou aqui com as peças do vestido já. Eu tive que fazer uma alteração aqui na parte da frente. Eu tive que cortar, porque eu fiquei agoniada que os botões não estavam bem centralizados. Então, eu cortei. Eu vou fazer uma nova... Uma nova casinha de botão. Eu vou colocar outros botões também. Então, a primeira coisa que a gente faz na costura sempre é fechar as pences. Então, eu vou fechar as pences do meu molde base, tanto da frente quanto das costas. Já estou aqui na máquina e vou começar. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. estou aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Vamos lá. Ó, agora a parte de cima já tá assim. Eu vou dar um acabamento bem simples, porque eu tô com pressa em terminar. Então eu só vou dar uma dobradinha e fazer a bainha tanto na cava quanto no decote. Vou alfinetar tudo novamente e fazer. Não pode falar as duas meninas que fazem pressas. É, principalmente pra máquina. Que a máquina escuta e para de funcionar. Não pode falar as duas meninas. Obrigado. Já passou umas horinhas, eu já fiz a parte de cima da blusa e acabei passando uns zigue-zaguezinhos em alguns lugares porque ia ficar muito agoniada e ia acabar não usando. E eu tive que sair para levar meu filho para tomar vacina e fazer mais umas voltas. E agora eu voltei porque eu ainda quero postar esse vídeo ainda hoje. E agora nós vamos para a saia. O que eu vou fazer na saia? Vou fechar uma lateral, de repente passar uns zigue-zague aqui também. E eu já tirei a medida da minha cintura e já cortei aqui um elástico fininho. E eu vou pregar esse elástico na parte de cima da saia, certo? Então primeiro eu vou passar um zigue-zague aqui nas laterais e depois eu vou alfinetar e unir um lado da saia, depois eu fecho o outro lado e vou juntar a saia à blusa. Vamos acompanhar então, gente? Eu já tinha alfinetado aqui, mas agora eu decidi passar o zigue-zague. Vamos lá! Estrela sempre com a sharperweite olha-weite. Vamos lá... Micro. Qualquer uma ilícica de tomate, tastes assim também tão麸 do e rígure. Realmente tinta duraica de tomate ele e dá trazer os caribolanos na parte de tomate. Beasta uma ilícicaástico de tomate ele eией o peixes no處 da bateria. Agora eu Institute 2 por... Vamos lá! Então você está const 여자 de um bar faire como uma limpa ela dando جada irmã delicious�. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, já tenho a sainha pronta e agora eu vou unir a saia à parte de cima e botar os botões e já venho para mostrar o resultado para vocês. Espero que dê certo, Senhor, meu Deus, porque vocês sabem, ou não sei se sabem, né, eu ainda estou aprendendo a costurar. Vamos lá. 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 Vamos lá.